É entender, é compreender, é discernir a direção do Espírito Santo Não é de qualquer forma Não é do jeito que eu penso ou entendo É através da direção do Espírito Santo de Deus E eu e você temos o Espírito Santo de Deus E devemos ser dependentes desta direção Olhe como o nosso texto inicia Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária Nós sabemos que a caravana que ele estava é dividida Barnabé vai para um lado, ele vai para o outro E Paulo vem confirmando as igrejas E quando ele chega em Troade, ele tem uma visão Paulo, ele vislumbra de uma visão Seus olhos espiritualmente se abrem E ele contempla algo que não está limitado a esta terra Ele contempla algo sobrenatural Ele tem uma visão Nós sabemos que em toda a Bíblia Deus usou desta ferramenta para direcionar o seu povo Para direcionar determinada pessoa Ele se revelava ou direcionava através de visões Foi assim, foi assim com Abraão Foi assim com Jacó Foi assim com Moisés Foi assim com os profetas Foi assim com os apóstolos E que visão é essa que Paulo tem? Que cena é essa que aparece aos seus olhos De tal forma que ele vê esta cena? Ele vê um varão da Macedônia Que lhe rogava dizendo Passa Macedônia e ajuda-nos Passa Macedônia e ajuda-nos Rogar, irmãos Significa insistir Insistir Gritar, clamar Paulo tem uma visão De um homem de característica da Macedônia Que dizia Passa Macedônia e ajuda-nos Vem para cá nos ajudar Nós estamos precisando da tua ajuda E aqui eu me lembro do que Paulo disse Ele disse Eu sou devedor Tanto a grego Quanto a judeu Quanto a bárbaro Quanto a conhecedor Quanto a indouto Eu sou o devedor Por quê? Por quê? Eu peguei algo deles? Eu estou devendo algo humano a eles? Não Porque Deus me salvou Deus me salvou Deus entregou o seu filho E nos direcionou a esta comissão As pessoas, irmãos Estão perdidas Escravizadas Olhe para o seu lado As pessoas estão tristes Caindo em depressão Caindo em ruína Caindo em ruína Muitos tem tudo Eu, igreja de Cristo A mensagem do evangelho Foi confiada a nós A mensagem da cruz Foi confiada a mim E a você Não foi confiada a outro Foi confiado A igreja de Cristo E quando Paulo tem essa visão Ele entende Ele procura partir logo Para a Macedônia Paulo, irmãos Ele queria ir para a Frígia Ele queria ir para a Galáxia Ele queria levar o evangelho A Ásia Mas o espírito de Cristo Jesus Não o permitiu Ele queria ir para a Bitinha Cristo não o permitiu Ele vai para a Troade Quando ele chega em Troade Deus lhe dá Uma direção A que tomar Uma direção Para onde ele devia ir Nós dependemos Da direção Do Espírito Santo De Deus Eu e você Somos dependentes Da direção Do Espírito Santo De Deus Sem a direção Do Espírito Nós ficaremos rodando No deserto Igualmente Israel Ele entende Ele compreende Essa direção E nós aprendemos Duas coisas Com essa visão Que Paulo teve A primeira É que muitas vezes Deus só nos direciona No último momento Quando nós Não sabemos mais O que fazer É naquele instante É naquele momento Que Deus nos ilumina Com uma direção E a segunda Para nós Não termos cuidado Paulo identificou Que ele era Um homem Da Macedônia Então nós Entendemos Que a visão De Deus A direção Do Espírito Santo Ela é clara Ela é evidente Você confia Você tem a certeza Você não tem dúvida Paulo pegou Tudo que tinha Toda a sua caravana E partiu direto Para a Macedônia Através da direção Do Espírito Santo De Deus Eu acho interessante Quando Martim Lutero Diz assim Eu não sei Por quais caminhos Deus me guia Mas eu conheço Bem o meu guia Eu conheço Bem aquele Que me guia Eu não sei Aonde estarei Daqui a 20 anos Eu não sei Aonde estarei No final Da minha vida Mas eu confio Naquele que está Me guiando Todos os dias Da minha vida Isaías profetizando Para o povo de Deus Ele diz Eu sou o teu Deus Que te ensina O que é útil E te guia Pelo caminho Que deves Andar Nós temos Que entender A direção Do Espírito Santo Nós temos Que ter A sensibilidade Nós temos Que ser Sensíveis A direção Do Espírito Santo Para aquilo Que Ele tem Em nossas vidas Para nós Ajudarmos Pessoas Para nós Sermos Canal de salvação Para a vida Das pessoas Nós não Podemos Se prender Se fixar Em uma Formalidade Ser formal Alguns dizem assim Não mais a soberania De Deus Não mais Isso Se eu e você Ficarmos calados Não haverá salvação Porque a fé Vem pelo A fé Vem pelo Como ouvirão Se não há Quem pregue Qual foi a última Vez Que nós Abrimos A nossa boca Para falar Do Evangelho De Cristo Jesus Para um parente Já foi orado Aqui nessa noite Pela nossa família E ore Todos os dias Mas também Abra a sua boca Para pregar O Evangelho Eu não sei pregar Convide-o para a igreja Na igreja Ele ouvirá A mensagem Que será pregada Mas você pode Fazer alguma coisa Para alcançar Seus parentes Seus vizinhos Seus amigos E colegas De trabalho Olhe para o lado E você verá Que as pessoas Estão Sofrendo Estão gemendo Sem destino Sem caminho Perdida Em seus delitos E pecados Cegas Elas não ouvem Mas nós Somos canais De salvação Para a vida Destas pessoas Seja sensível A direção Do Espírito Santo Abrace O momento Não perca Uma oportunidade Quando nós Estamos na direção Do Espírito Santo Ouça isso Quando nós Estamos na direção Do Espírito Santo De Deus Quem se responsabiliza Por nós É o próprio Deus Agora Quando nós Estamos em Nossa direção Na nossa visão Na nossa perspectiva Prepare seus lombos Porque vai cair Por cima de você Seja sensível A direção Do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo